E aí, gurizada! Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida! Então, Ezo, conta pra nós, bicho, como é que tá sendo a tua recuperação, cara? Vou começar por aí, você fez uma cirurgia no braço, teve que mexer de novo. Então, conta pro pessoal de casa aí, que não tá por dentro, o que que rolou? É, recuperação entre aspas, né, que o pau tá atorando aqui todo dia. Mas, cara, eu fiquei, bem dizer, quase dois anos procurando o problema que eu tava tendo, né, enfim. Os sintomas quando eu corria no Supercross, enfim, toda vez que eu andava de moto, meu braço inchava, e não era um pump, e procurando por uma coisa grande, uma coisa no ombro da minha cirurgia passada. E foi que a gente descobriu que eu tinha síndrome do túnel do carpo, né, que é uma síndrome aqui, assim, no pulso, na perna, na mão, bem dizer, né. E graças ao doutor Giuseppe, um amigo meu aí de Lajado, a gente fez essa cirurgia dia 16 de outubro. É, cara, desde então, bah, foi, é um alívio pra mim poder andar, assim, tranquilo, em paz e conseguir explorar o meu limite, né. Que antes eu sabia que eu tinha velocidade, só que não conseguia ser explorada porque não conseguia segurar a moto, né. E quem é piloto sabe como... Inchava aqui, assim, meu pulso, né, essa área que eu operei antes, já, aqui inchava e eu perdia totalmente a força. E não conseguia, tipo um arm pump, só que ninguém conseguia entender porque era no pulso, entendeu. Então, sabe, era uma coisa muito anormal. E aí... Essa parte de baixo, né. É, normalmente é aqui, né. Bom, eu fiz a cirurgia também aqui, né, do arm pump e não adiantou, pra ver como não era. Enfim, desde então, cara, tem sido, bah, tem sido muito bom, muito bom mesmo e graças a Deus eu consegui encontrar o problema. Porque andar com... Oi? Estamos 100%? Cara, eu ainda não tô 100% porque eu voltei muito cedo da cirurgia. Porque o pessoal do clube, eles estavam meio que me incomodando pra voltar aqui, né. E aí, como tinha que estar aqui certo dia, eu voltei a andar antes, super cross suspension é muito dura. Então, acho que eu agredi um pouquinho demais. Tipo, eu tô uns 80% já, tá bem melhor do que tava. Mas ainda dá pra melhorar, até chegar em Anaheim vai tá bom. Tipo, eu tô uns 80% já, tá bem melhor do que tava.